Apesar de não se produzir muitos faroestes hoje em dia, e isso não significa que este gênero acabou, algumas produções contemporâneas surgem para sustentar o éster e mostram que ainda podemos ter excelentes produções neste gênero. No dia 31 de outubro de 2022, estreou no Brasil o faroeste Território Hostil. Se você já assistiu este o éster, veja esta resenha para saber minhas considerações sobre este faroeste e diga aí nos comentários o que você achou do filme, combinado? Se você ainda não viu, assista esta resenha e conheça um pouco sobre esta obra dirigida por Brian Presley. Combinado? Vamos lá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao MV, eu sou Washington Luiz, jornalista e criador de conteúdo digital. Se você ainda não é inscrito e curte este tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sino, deixa seu like para ajudar o canal, sem mais delongas, bora para o vídeo! Hostil Territory é o título original deste faroeste que conta a história do veterano Jack Colgrove. Após a guerra civil, depois de voltar para casa, ele move o céu e a terra para se reunir com seus filhos. Jack descobre que sua esposa morreu tragicamente e seus filhos, supostamente órfãos, estão indo para o oeste em um trem cruzando as linhas inimigas com a intenção de serem colocados em novos lares. Jack e outros soldados se unem a uma tropa de atiradores nativos americanos e um escravo liberto, enquanto tentam parar o trem. Neste faroeste, baseado em fatos reais, o ator e diretor Brian Presley traz sequências bem interessantes com algumas características do gênero Wester. Ao longo de 94 minutos, podemos ver boas cenas de ação e se envolver com situações muito dramáticas. A meu ver, trata-se de uma história bem construída que foge um pouco do faroeste tradicional, mas que tem um ótimo conjunto, destacando a belíssima fotografia e a trilha sonora. Este filme está disponível em algumas plataformas como YouTube Filmes, Apple TV, claro TV e Google Play. Se você puder, assista. Veja outras resenhas do canal, deixe sua sugestão para as próximas resenhas. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência. Até breve!